Antigamente a bola era feita de couro de boi, um material muito pesado. Hoje, para ser mais leve, a bola é composta por uma série de polímeros, ou couro sintético, que são macromoléculas formadas pela união de substâncias menores. Além da bola de futebol, encontramos polímeros aqui, nas redes, com nylon, que é classificado como poliamida. Esse é um polímero bastante resistente, o que permite que a rede não pure quando os jogadores façam gol. E outro polímero que pode ser encontrado no estádio é o polipropileno, presente nas chuteiras, além das resinas de poliuretano. E também podemos incluir os uniformes nessa lista, que conta com alguns polímeros que são feitos de microfibras de poliéster, mais resistente a puxões, mais leves e confortáveis. É isso aí, Tainá. Vamos ter várias relações entre a química e o futebol. Uma dessas relações são os estudos dos polímeros. Para você que não sabe, o polímero é a formação de uma cadeia longa de vários monômeros conectados um com o outro. Para ficar fácil você entender, imagine que eu tenho aqui um clipe. E eu vou ligar esse clipe a um outro clipe, que vai se ligar a um outro clipe, que vai se ligar a um outro clipe, formando assim uma cadeia. De maneira prática, esse meu clipe sozinho, ele seria um monômero. Já todos eles conectados, seria um polímero. Por sua vez, os estudos dos polímeros é o que faz a relação entre a química e o futebol. Já que nós vamos ter polímeros em várias partes presentes no futebol. Na bola do futebol, no couro sintético, no nalho que segura a rede ao fazer o gol. E até mesmo nas camisas de futebol. As camisas hoje de poliéster são vários polímeros da função extra. Então é químico-futebol, tem tudo a ver. E aí, curtiu essa relação entre a química e o futebol? Compartilhe esse vídeo e continue acompanhando a gente, porque vem muito mais por aí. E aí